Música Música Una mano arriba, cintura sopla, da media vuelta y sacude duro Tú te quites ahora, tú solo empiezas, mover la cabeza y sacude duro Para sacar más locura, de la estrella a mi lado, que va a chicar parado Do free? Este é futuro, para sacar más locura, de la estrella a mi lado, que va a chicar parado Oi, 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 é para quebrar, futuro, vamos dançar Futuro, oi, 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 seja moreno, é dó doido, vem balançar Futuro, oi, 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 oi,k A mão arriba, cintura sola Está a media vuelta, dança Kuduro No te canses agora, tudo só vai começar Mueve a cabeça, dança Kuduro E eu só sei que montaron I see not the game though, not the game though I see in the game though, not the game though Archie Indie Game Pro, in Archie Game Pro Disco, tham manu chepi Disco Filodi Deral Filodi Deral Disco, tham manu chepi Disco Filodi Deral Lutalevi Tuhulik Gere